Fala galera louca pelos carrinhos Hot Wheels, assim como eu. Galera, no vídeo de hoje, antes disso, como é que está a quarentena de vocês? Está triste? Não, não é para ficar triste não, é para ficar em casa e se divertindo aqui no canal do Rookie Carrinhos. Então, passe a quarentena com nós. Para você que é novo, já se inscreva no canal que vai ter bastante vídeos pesadão para vocês aí. Gosta de Hot Wheels? Gosta? Gosta? Então você está no lugar certo. Se inscreva aí e ao final do vídeo, deixa aquele like pesado. Beleza galera? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que algumas pessoas não sabem, tem uma dúvida. Principalmente quem está começando a colecionar. Eu também tive essa dúvida e vou tirar essas dúvidas para vocês agora. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu vou fazer um, acho que não ficou tão bom, vou fazer um explicado um pouco melhor. Beleza galera? Então eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje o que é tirante e o que é super tirante. Eu vou mostrar os meus que eu tenho, não tenho muitos galera, porque vocês sabem. É, vocês sabem, outros não sabem, aquelas paradadas todas. Mas ao final do vídeo vocês vão entender o porquê que eu não tenho tantos tirantes e nem tantos super tirantes. Beleza galera? Então vamos mostrar as minis e falar um pouco mais sobre o assunto. Bora! Então galera, vocês vão entender um pouco mais aqui. Vamos começando com esse que é o tirante. Tem o super e tem o tirante. Por que esse é o tirante? Deixa eu aproximar bem aqui, vamos ver se a câmera foca melhor. Está vendo esse desenho aqui de fogo, essas chamas aqui? Porque isso identifica que a miniatura é tirante. Entendeu? É como se fosse uma... Por que as pessoas falam? Ah, por que que cobram tão caro dessa miniatura e tal? Essas aqui até que o pessoal cobra um precinho barato até. Um preço mais ou menos o que é pago... O que é vendido pelas lojas, né? Agora o super tirante. O que que muda do super tirante? Esse daqui, o tirante normal. A pintura deles é normal, não é brilhosa igual a do tirante. E os pneus deles é de plástico, né? Não são pneus de borracha. O super tirante, a pintura dele é uma pintura metálica, mais brilhosa. E os pneus são de borrachas. Antigamente, tinha os super tirantes, não vinham com pneu de borracha. Vou mostrar um pra vocês. Essa mini aqui, ó. Ela é um super tirante. Porém, não é pneu de borracha. Mas, olha em cima pra vocês verem o brilho. Ó. Tá vendo o T e o H ali, ó? É uma mini bem brilhosa mesmo. Inclusive, quando estava na embalagem, eu achei que era pneu de borracha, mas não é. Mas esse é um super tirante. Tá vendo a diferença do brilho da pintura, ó. Desse pra aquele. Em metálico. E todos super tirantes são assim, galera. Então, esse é um. Eu vou mostrar pra vocês os outros super tirantes que eu tenho. Vamos pro próximo. Olha, esse já é um super tirante. Modelo mais atualizado aí. Não de agora, né? Mas não é tão antigo assim. Esse é pneu de borracha, tá vendo? Eu mostrei ele no outro vídeo lá, explicando. Mas eu acho que o vídeo não ficou tão legal. Por isso, eu tô gravando de novo e explicando melhor. Tá vendo a pintura dele, ó. É brilhosa. E tem o T e o H. Todos tem o T e o H, que é super tirante. Os que é tirante, tirante simples, normal. Só tem o... Aquele desenho com a chama de fogo. Inclusive, ele vem no blister. Ele vem atrás da miniatura. Assim, quando você arranca a miniatura, você vê aquele desenho de fogo. Entendeu? E esse daqui, ó. É linda essa miniatura. Eita, miniatura linda, galera. Aí, ó. Vamos se aproximar aqui. Vamos ver se consigo focar aqui no T e o H. Ali em cima. Vamos ver aqui se a câmera nos abre. Aí, galera. O T e o H em cima aí, ó. Isso identifica que ele é um super tirante. Pneu de borracha, pintura brilhosa. E o T e o H. Por que que é tão caro? É igual eu falei. É como se fosse uma figurinha repetida. Ou repetida. Perdão. Uma figurinha premiada, galera. Repetida não ia valer a nada. Mas por isso que o pessoal cobra bastante. Cobra um valor bem alto. Aí, paga quem quer, galera. Paga quem quer. Porque é uma mini que... Nossa, dificilmente você vai achar na gunda. Até por conta da máfia da Rotwills. Que vive disso daqui. Que vive de pegar super tirante nos esquemas que eles tem nas lojas. E vender pro pessoal um pouco mais caro. Tá errado? Não sei. Cada um enxerga de uma forma. Mas eu vou mostrar mais dois super pra vocês. Outro super, galera. É essa Audi minha aí, ó. Eita. É antiguinha também. Pneu de borracha. E super tirante. Essa tá inscrito em cima aqui, ó. Chirrante 04. Muito louca essa Audi, galera. Ixi, eu tenho um amor muito grande por essa miniatura. Eu acho ela top demais. Diz aí pra mim o que vocês mais gostaram do vídeo das minis. Então, tá aí. Mais uma figurinha premiada. Por isso que eu não tenho várias, galera. Galera, eu não tenho várias mini super tirante. Acredito que muitas pessoas também não tem. Porque é difícil mesmo o trem de achar. E quando a gente acha, é caro demais. Beleza, galera? Então, eu vou mostrar a última super tirante do nosso vídeo. Olha que máquina, galera, ó. Valeu a pena assistir o vídeo até o final. Olha lá. O T-UH na lateral dele aí, ó. Identificando. Pneu de borracha. As rodas cromadona. Mostra que é um super tirante. Esse é o mais louco. Acredito que vale um pouco mais de dinheiro. São miniaturas muito caras, galera. Todas essas que eu mostrei pra vocês. Menos esse caminhão aqui, ó. Que é tirante simplesinho. Mas beleza, galera. Deu pra vocês verem bem ela aí. É linda demais essa mini. Olha que linda. Demais, né? Então tá aí, galera. Esse tirante simples. Vocês já sabem que vai ter esse desenho do fogo. Super tirante. Pneu de borracha. E o T-UH estampado nele aí, certo? E a pintura... Bem brilhosa. Metálica. Nesse tipo assim. Beleza, galera? E é isso daí. O vídeo de hoje foi esse. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido alegrar. Pelo menos um pouquinho da sua quarentena. Então deixa aí nos comentários. O que vocês acharam. E tal. Aquelas paradaias. Todas. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um abração. E até o próximo vídeo. E... Fui! E... E... E...